Muito bom, então agora hoje, no dia 25 de setembro, vamos continuar a atividade no livro de caligrafia, ok? Então, quero que vocês abram, por favor, na página 122. 122, hoje nós vamos ver sobre palavras com NH. Então, vamos fazer a leitura do poema. Então, aí na número 1, você vai copiar as sílabas. Nha, nhe, nhi, nho, nho, nham. Atenção para uma regrinha aqui, ó. Não existe na língua portuguesa palavras iniciadas com NH, tá bom? Então, nenhuma palavra começa com NH, tá bom? Na página 123, vamos lá. Vamos ler o texto aí. Minha gatinha. Ai, minha gatinha parda, que em janeiro me fugiu. Quem roubou minha gatinha? Você sabe? Você sabe? Você viu? Então, de acordo com o texto lá, você vai circular palavras que tenham NH. E depois, você vai copiar elas aí embaixo. Lembrando que elas estão repetidas. Então, você vai copiar elas só uma vez, tá bom? E lá na hora de circular, pode circular todas, mesmas repetidas, tá? Três, leia as palavras e circule-as as sílabas que contêm NH, NH, Nhi, Nho, Nho, Nho. Então, você vai circular as sílabas, não é a palavra. Então, dentro da palavra minhoca, você vai circular um NH, tá bom? Então, você vai circular as sílabas para mim. Na página 124, vamos lá. Complete as palavras com NH, Nhe, Nhi, Nho, Nho. E depois, você vai separar para mim as sílabas aí dentro dos quadradinhos, tá bom? Então, complete aí com as sílabas e depois separe elas para mim, tá ok? Na página 125. Então, vamos seguir o modelo aí, ó. A primeira é uma mesa. Então, a segunda é uma mesinha. Então, nós estamos vendo aí sobre o quê? Sobre diminutivo, né? O diminutivo de mesa é mesinha. O diminutivo de bota, aí você vai pôr de galo, de rato, de cabeça, de mala e de caneta. Então, você vai pôr o diminutivo para mim de cada um aí. E na seis, ordena as sílabas formando palavras. Então, as sílabas estão o quê? Desembaralhadas. Vocês vão pôr em ordem para mim e vai formar uma nova palavra, ok? Então, muito bem. Essa é a nossa atividade de hoje. Respondam e eu já volto com a correção. Vamos corrigir a nossa atividade agora no livro de caligrafia. Então, a primeira aí é somente para vocês fazerem a cópia aí das sílabas, né? Nha, 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 nho, nho, nham. Muito bem. Na página 123, ficou assim, ó. Vocês vão circular aqui. Minha e gatinha. Minha, gatinha. Minha, gatinha. Depois que circular, escrever aqui, ó. Minha e gatinha, que são as palavras com N e H. Na próxima aí, então, ficou o seguinte. Então, você vai circular o nho de minhoca, né? O nho de galinho. Você vai circular o nha de vizinha. O nhe, o nhei de pinheiro, o nhe. Então, vai circular aí o nha de borboletinha, o nhão de caminhão, o in de desenhista e o um de nenhum, tá bom? Então, ficou dessa forma aí para vocês circularem as sílabas, ok? Na próxima aí, na página 124, ficou a seguinte forma aí, ó. Fica aqui. Banheira, então, você vai separar. Banheira, ok? Rainha, rainha. Gafanhoto, gafanhoto. Ninho, ninho. Aqui, dinheiro, dinheiro. E aqui, galinha. Galinha. Então, é dessa forma aí que vocês vão fazer. Completar e depois separar para mim as palavrinhas. Muito bem. Na página 125, então, ficou o seguinte. Vamos passar aí para o diminutivo, seguindo o modelo. Então, bota, botinha. Galo, galinho. Rato, ratinho. Cabeça, cabecinha. Mala, malinha. E, por último, caneta, canetinha. Então, a número 6, vamos ordenar aí as palavras. Então, ficou filhinho na primeira, unha na segunda, caminho na terceira, na quarta sonho, na quinta ficou bolinha e, por último, ficou casinha. Então, essa é a resposta aí correta da número 6, ok? Então, muito bem. Muito fácil a nossa atividade, não é, crianças? Então, a nossa tarefa vai só até aí, hoje. Então, até o nosso próximo vídeo.